Bom dia pessoal, sou aqui da região de Ilha Solteira, tenho 19 vacas em lactação e aqui em casa eu tinha caso de mastite. E aí um dia eu abri o Face e vi um produtor rural falando do Mamite Plus. Aí eu entrei em contato e comprei. Até então eu tinha o caso da mastite que eu estava usando, o medicamento injetável e não estava resolvendo. E o caso que eu tinha é daquela mastite que enche o ubre. Aí chegou o Mamite Plus que eu tinha comprado e aí eu passei a colocar na ração dela, lá no coxo, no concentrado na hora da ordenha, 5 gramas de manhã na ordenha da parte da manhã e 5 gramas na parte da tarde. Funcionou, ela melhorou, sarou, até não estava produzindo por causa da mastite e voltou a produzir normal, sem resíduo de grumo, sem nada, produzindo leite normal, uma produção boa, voltou a produzir normal e limpou. Não tenho o que reclamar do produto não, produto muito bom. E quando eu faço o teste da caneca que eu vejo que tem resíduo de grumo na caneca, eu já passo a dar 5 gramas cedo e 5 gramas de tarde. E logo a vaca começou a dar aquele monte de grumo e logo ela está limpa. Não tem descarte no leite, descarte zero, produto bom. Mas já deixa a dica, o produto é muito bom, eu uso e recomendo para quem quer usar o produto. Um produto muito bom.